Pessoal, amanhã será o sorteio do carro A cada R$ 50,00 em compras Vocês podem ganhar amanhã Olha, já está tudo montado aqui, pessoal O palco para o sorteio do carro Olha aí, será aqui nesse local Meu Deus do céu, que chuva boa, hein? Amanhã será o sorteio do carro Atenção, atenção A cada R$ 50,00 em compras Você pode ganhar Amanhã, a partir das 18 horas Iremos sortear este carro aqui no supermercado do Japão E a Titoro Atenção, atenção A cada R$ 50,00 Você ganha dois cupons para participar do sorteio Atenção, senhores clientes Amanhã será o sorteio do carro Olha só, atenção Hoje é o dia para você colocar o cupom na urna Vem para cá, vem para o Japão de Baberi Amanhã, o grande sorteio do carro Está chegando Está chegando o sorteio Olha a chuva Chuva forte aqui na região de Baberi Pessoal, aqui vai ser o sorteio amanhã Deixa a parte aqui Agora contamos o palco Alô, Maciel Grande Maciel Ezebio Grande Guerreiro Está de folga hoje, né, Guerreiro? E a chuva está caindo forte aqui, hein? Olha aí, ó Você imagina Que amanhã cai uma chuva dessas Vamos lá, gente Comece a comprar E boa sorte para você que colocar o cupom na urna Amanhã será o grande sorteio do carro Amanhã Cada R$ 50,00 você ganha dois cupons Olha que carro bonito Olha só que carro lindo Amanhã ele vai embora Pode ser para a sua casa A cada R$ 50,00 R$ 50,00 em compras Falta apenas um dia Um dia para o sorteio do carro A festa vai ser boa amanhã, hein? Vem para cá Vem para o Japão de Baberi O sorteio é amanhã Amanhã será o sorteio Vem para o Japão Vem para cá Venha comprar Venha ter acesso Amanhã será o grande sorteio do carro Lembrando que quem comprar A cada R$ 50,00 vai ganhar dois cupons Quem comprar a cada R$ 50,00 vai ganhar dois cupons Para participar do sorteio Amanhã será o grande sorteio do carro Você que está aqui Já aproveita para completar as suas compras A cada R$ 50,00 você ganha dois cupons Aproveite Amanhã Olha que carro bonito Carro show de bola Carro sensacional Vai sair amanhã Amanhã é o grande dia do sorteio Olha, temos aqui duas urnas já lotadas Com vários cupons O seu nome deve estar aqui Se não estiver Traga para cá Para colocar na urna Porque amanhã Iremos sortear o carro Muita gente chegando para perguntar A grande promoção do Japão de Baberi É amanhã É amanhã Amanhã será o grande sorteio Alô Barueri É amanhã A partir do meio dia A partir do meio dia Eu vou gritar o seu nome Eu vou chamar o seu nome Fique atento Amanhã Pode vir para cá Participar do sorteio O carro será sorteado Excepcionalmente às 18 horas Porém a festa começa A festa começa A festa começa a meio dia Teremos atração no palco Teremos DJ Musical vivo Brincadeiras Prêmios E o palco está montado Aqui fora já Vou mostrar para vocês Aqui o palco Montamos um palco Legal Aqui fora E amanhã Você pode participar Do sorteio Amanhã Amanhã Está montado aqui fora Pessoal Você que está aí na internet Acompanhando a nossa página Amanhã Iremos sortear Aqui fora Pensa Pensa o seguinte Amanhã será o dia Da grande festa Porque quem ganhar esse carro Iremos realizar Uma grande iniciativa A entrega vai ser No trio elétrico Na sua casa Vai ser bom demais Vem para o Japão de Baberi A festa vai ser amanhã Amanhã A partir do meio dia Aqui ó Japão de Baberi Sala da vela de Tabevi Jardim Palmista Amanhã Será o sorteio Do carro Haja coração Alô Vânia Carliato Olha o temporal Caiu na Vila Rezão Na Leste Estou vendo que também Aqui está Olha só Aqui está caindo Uma tempestade Mas estamos aqui Esperando por você Vânia Vem para cá Vem para cá Que amanhã Você pode ganhar O carro Olha aí Amanhã Você pode ganhar Esse lindo carro Muita gente esperando A oportunidade Chegando Vamos lá Vem para o Japão De Baberi Deixando a vela De Tabevi No Japão Paulista Aonde será o sorteio Pessoal O sorteio será aqui fora O sorteio será aqui Olha aí Vânia Que tempestade Que está caindo Que está caindo aqui Na região De Baruri A zona oeste De São Paulo Também está assim Meu Deus do céu Você imagina Se na hora do sorteio Caiu uma chuva dessa Olha os toqueiros Olha os toqueiros É a ventania Tremenda Meu Deus do céu Pessoal A chuva está forte Aqui em Baruri Meu Jesus Forte mesmo Vamos nessa A promoção não para Japão de Baberi Vai sortear amanhã A cada 50 reais Esse carro Pode estar na sua garagem Olha é muito importante Saber que tem que colocar Resposta Super Mercado Japão Tem que colocar O seu telefone O endereço Seu nome completo Olha o carro aqui Fiat Toro Vai sair amanhã Falta um dia Apenas um dia Para o sorteio Vem pra cá Vem pra cá Vem participar Dessa oportunidade Um dia Para o sorteio Vem pra cá